Música 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 Meu irmão era quem todo mundo adorava Eu cresci com esse sentimento de rejeição Mas eu não me ajudava com isso que eu ia passar Comecei a frequentar a igreja Mas ao mesmo tempo Conheci pessoas que me levavam a fazer coisas erradas Eu estava tentando lembrar Eu me sentia muito sozinha E nada, nada do que eu fazia Adiantava para tirar o meu sentimento Era como se as pessoas me desprezassem Deus me desprezava Aquele sentimento de rejeição Parecia um emocionado Mas um dia Conheci alguém Que me disse que mesmo da maneira que eu estava Deus estava cuidando de mim E porém Eu deixei de fazer as coisas erradas E me fazer mostrar mais do Deus Descobri a verdade sobre mim Sobre Jesus Deus me desprezava 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 Deus me desprezava